Tocar com você neste vídeo sobre a vitória do Fortaleza contra a equipe do Iguatur, mais uma vitória do Lion. E não é somente porque é campeonato cearense, gente. Aliás, o Fortaleza hoje enfrentou uma boa equipe do campeonato cearense atual. O Iguatur é uma equipe interessante, mostrou em alguns momentos ali, sobretudo no segundo tempo. O segundo tempo foi um pouco mais mono, mas foi no segundo tempo em que o Iguatur conseguiu jogar um pouco mais. No primeiro tempo teve mais dificuldade, o Fortaleza foi muito mais assertivo, tanto no fechamento dos espaços defensivos, como também incomodou muito mais o Iguatur, o que obrigou a equipe do Iguatur a se preocupar muito mais com a marcação sobre o Fortaleza do que quaisquer outras coisas. Mas a equipe do Iguatur não é uma equipe ruim, longe disso. O Fortaleza hoje venceu uma equipe interessante sim, mas a despeito disso é campeonato estadual, não tem tanta potência assim para mim. Importa muito a gente perceber, de novo, algumas ideias que estão se processando neste Fortaleza. Hoje a gente teve a presença do Kalev como titular e aí a gente percebe que o Volvera está rodando a equipe. Mais ou menos o que está fazendo o Thiago Carpinho no São Paulo. Ele quer encaixotar, encaixar na verdade, todos os possíveis jogadores com que ele vai contar na temporada dentro do esquema. Ele quer testar um, testar outro, testar vários jogadores, mas no fim das contas tem um esquema ali e ele quer que esses jogadores todos fiquem muito íntimos do esquema tático que ele vai levar para a temporada. Então ele está testando, está levando formações diferentes. Em cada jogo a gente teve uma formação diferente, hoje também. Hoje foi uma formação, em teoria, bem mais forte. Tivemos ali a estreia do Cardona muito bem, sabendo, muito lúcido. O zagueiro realmente lúcido hoje. Ufa, a lúcia dele chegando naquele setor defensivo ali do Fortaleza. Esperemos que ele continue a jogar na equipe. Vai ter a próxima partida, vai ser a Copa do Nordeste. É provável que o Tite jogue e aí a ver quem é que vai jogar com o Tite. Acho que dá para bancar sim essa linha com esses dois zagueiros aí, o Cardona e o Tite perfeitamente. Se for um outro também está tudo bem, tá? Ainda assim, acho que o Lion pode perfeitamente vencer o América, independente do time que for a campo. Hoje o Fortaleza está em um momento muito, muito superior ao do América de Natal. Mas o fato é que hoje tivemos sim uma equipe nova, né? A equipe foi a campo com o João Ricardo, o Tinga, o Britzo, o Cardona e o Bruno Pacheco, né? O Sacha, o Sacha também recebendo oportunidade aí no começo da temporada. O Pochettino, o Kaleb, né? Fechando ali essa linha de meio de campo. Então a gente teve ali, portanto, um 4-3-3, né? O Iago Pikachu, o Moisés e o Lucero fechando a linha ofensiva. A gente percebe aí, portanto, que nós temos aí uma linha de três no ataque com dois jogadores evidentemente abertos e o centroavante centralizado como tem sido aí a preferência do Juan Pablo Voivra, né? Olhando rapidamente para as atuações desses jogadores aí, eu diria para você que na primeira linha está tudo tranquilo. João Ricardo, estou gostando do João Ricardo, né? Toda vez que ele é acionado, consegue mandar bem, né? Tinga, Brides, Cardona e Bruno Pacheco. Eu vou destacar dessa linha o Cardona, tá? Porque o Cardona estava fazendo a sua estreia, acho que mandou muito bem, mostrou muita lucidez. Pacheco teve ali um momento em que ele foi superado no segundo tempo ali. de uma maneira um tanto quanto até tranquila, né? Para o adversário, algo que não é muito próprio desse muito bom jogador que é o Bruno Pacheco. Então, eu não vou colocar um destaque acima hoje, por exemplo, do Cardona, não, né? Acho que o Tinga não fez uma partida ruim também, não. Acho que é dentro do esperado, né? O jogador também apresentou ali certa lucidez, deu o que precisava para a equipe. Hoje está tudo muito bem. No meio de campo, né? A gente teve ali o Lucas Sacha fazendo, sabe, o amendoim de sempre, né? Enfim, o amendoim de torrado de sempre, está tudo tranquilo. A equipe do Iguatu não exigiu do Sacha, né? Um absurdo, né? Porque o Iguatu teve muita dificuldade para fazer ultrapassagem no primeiro tempo. E, evidentemente, que no segundo tempo, né? O Iguatu, ainda que tenha tentado um pouco mais, também tenha o tempo inteiro se preocupado muito com o próprio time do Fortaleza. Mas ele não foi mal, né? Ele não foi mal, não foi. Foi aquela coisa, não foi nada absurdo, nem para um lado, nem para outro. Não entregou nada, não tinha nenhum coelho da cartola, e a gente não pode esperar isso do Sacha, mas também não fez feio, né? Não fez feio, está tudo muito bem. Não vale a pena a gente ficar falando mal do jogador quando ele não tem uma atuação ruim. A atuação dele foi aquela atuação lá, mais ou menos invisível e tal, você procura, não acha, mas está tudo em casa, está tudo muito bem, né? O Pochettino, horrível, né? Está muito mal o Pochettino, natural. No começo da temporada dá para a gente precisar dar esse desconto. Mas eu posso falar que ele foi horrível no jogo hoje? Posso, claro que eu posso. Por que eu não posso falar? Posso sim, devo. Quando ele vai muito bem, a gente energia. Então hoje foi mal, está mal, é normal, é normal, gente. Nesse começo da temporada, a atuação ruim é algo que a gente precisa, na verdade, considerar como um aceitável. Dá para aceitar, não tem problema não. Agora, a questão é que o Cauã entrou no lugar dele e foi um dos caras no meio de campo, né? Um menino com o Cauã sabendo aproveitar a oportunidade, né? Vou virar de novo, né? Valeu mesmo aí por voltar a colocar esse garoto para jogar, né? É lucidez, né? Esse também tem lucidez. Ó, senti hoje que esse jogador aí, ele tem umas ações ali e tal, muito parecidas com um certo volante que estava no Fortaleza, né? Praticou trairagem e tal, aquela coisa toda. Depois saiu falando, eu agradeço muito, blá, 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 blá. Depois de praticar trairagem, depois de ser bem sacanão mesmo e tal. Eu agradeço muito esse clube aqui, blá, 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 tal. Enfim, que o trairão seja feliz onde ele está. O fato é que o Fortaleza precisa seguir sua vida. E esse menino, Cauã aí, hein? Ó, tem algumas ações ali. Em alguns momentos parecia um motorzinho e tal. E eu falava quando ele foi contratado. Ó, e conta tempo já que ele foi contratado. Porque eu vou gravar na temporada passada, não olhava para um jogador desse, né? Não dava oportunidade, mas eu falava. Esse menino tem bola. Esse menino joga bola. E ele está realmente mostrando que ele tem condição, sim, de... A gente, a leitura do meio de campo dele é muito boa, né? Muito acima da média, de fato, o Cauã é uma bela novidade no live. E o Caleb, né? Certamente o melhor, né? Aproveitando a oportunidade, fazendo gols. Terminou muito bem a temporada passada. Começou essa temporada também muito bem o Caleb. Muito bom mesmo que ele marque dois gols. Muito bom mesmo. Aí você fala assim, é, mas com dois gols contra não sei o quê. Não interessa, meu amigo, para o jogador de futebol. Ele, no começo da temporada, ele marca dois gols. Isso aí amplia muito a confiança dele. É tudo que o Caleb precisa. Eu estou contando, eu estou falando para vocês já há muito tempo. Contando essa história para vocês há muito tempo. O Caleb vai render felicidade demais para os torcedores do Fortaleza. Falava isso também quando ele foi contratado. Luquinhas entra depois no lugar dele, né? Não conseguiu ali apresentar nada de muito diferente. Ah, o Luquinhas, a gente precisa também dar o tempo para a adaptação dele. Certamente seria absurdo e injusto criticar agora o Luquinhas. Isso porque, de fato, ele está chegando agora, está se adaptando ao que é, né? A gente precisa falar isso, né? Ao que é um novo país, né? Porque ele estava no outro, embora ele seja brasileiro, estava no outro país, tal. Novos colegas, novo clube, tudo novo na vida desse menino, novo treinador. Ele tem todo o direito, sim, a se adaptar. Mas, de fato, mais um jogo em que ele não conseguiu mostrar muita coisa, não. Está tudo normal. Pikachu, acho que está tranquilo. Está se convertendo mesmo no titularaço ali da posição e deixando no banco de reservas uma reserva dele que entrou em campo hoje o Marinho. Por que que entrou e não fez nada, né? Como já não fez quase nada na temporada passada, hoje o Marinho também não fez absolutamente nada. Faz parte. Está tudo tranquilo, né? Moisés, acho que para mim, hoje, ele está se mostrando jogador titularaço também do Fortaleza. De um lado, Pikachu titular. Do outro, Moisés titular. Moisés, em alguns momentos, segurando pouca bola demais, né? Eu acho que pode soltar um pouquinho. Não foi das melhores apresentações do Moisés. Desde quando ele chegou, jogou mais do que jogou no jogo de hoje. Está tudo tranquilo também. Moisés tem muito crédito, né, gente? E o Lucero. O Lucero perdeu muito gol ali no primeiro tempo, né, gente? Pode e deve acertar melhor esse pezinho aí, né? O Thiago Alhado entrou no lugar dele e, pelo menos, depois de quase 345 anos, né? Quase três séculos, ele conseguiu, ufa, marcar um gol. E marcar um gol graças ao quê? Pelo amor, hein? A assistência, né? Incrível, né? Incrível. Bom, o Moisés, quando ele sai, ele dá lugar para quem? Para o Kevin. O moleque é demais, né? Brutal como esse garoto aí, ele é confiante, né? E aí eu vi nas redes sociais, eu estava acompanhando o jogo. E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo um trabalho aqui. O tempo inteiro, eu consultando as redes sociais. O que eu vi de crítica ao menino porque ele fez o pênalti? Ah, pelo amor de Deus. Né? Deixa o garoto errar. É o momento para ele errar. E aí o Fortaleza ganhou de três, né? Veja só, ele fez um pênalti tal. Mas um dos gols do Fortaleza aconteceu por causa dele. E é engraçado porque ele entra, já sabe o que vai fazer, né? Ele já sabe o que vai fazer com a bola. Ele entra, já entrega alguma coisa nova. Realmente sensacional. Bom, acho que o Fortaleza ganha muito mais fantasia com a entrada do Cauã e do Kev. Mas não é aquela fantasia no sentido negativo, né? É no sentido positivo. A gente vê uma equipe muito mais interessante em campo. Também do ponto de vista desses valores aí, individuais e jovens, que estão realmente com muita vontade, muita fome, né? Para entregar futebol para... E detalhe, sendo empoderados pelo técnico, como não acontecia antes. Então parabéns, vou virar por ter mudado aí nesse sentido, né? Então acho que o segundo tempo o Fortaleza foi mais morno, sem dúvida nenhuma. A equipe já tinha o placar aí construído, né? Podia e devia mesmo se poupar de certa maneira. Tem o jogo da Copa do Nordeste no final de semana. E aí, na verdade, quando entra com tudo a molecada, a coisa melhora de novo. O Fortaleza de novo passa a melhorar a respeito do gol que sofreu no final. Acho que ficou de bom tamanho esse 3x1. Valeu muito, sabe, essa partida do Fortaleza novamente em virtude. Porque a gente viu de novo a garotada, de novo, ganhando oportunidade e entregando. E aí a gente fica perguntando, né, gente? Poxa vida, né? Jogadores como o Marinho, né? Não conseguem, né? Jogadores como o Immanuel, né? Machuca, né? Que sequer hoje foi opção novamente, né? Não tá conseguindo, né? Então, acho que isso tem que servir muito de lição. Quando o Fortaleza for ao mercado buscar jogadores, né? Tomar um pouco de cuidado com essa questão de jogadores que estão praticando baixo rendimento e que realmente podem não necessariamente entregar no PC. O Kev, gente, onde ele jogou, jogou muito, gente. O Calman, quando ele tava lá no Esmeraldino, jogou muita bola também. Jogava muita bola, né? O Moisés não tava, evidentemente, jogando bem lá no Cursa Sul, mas o Moisés é o Moisés, né? E já tinha um histórico dele muito positivo no Fortaleza. Todo mundo sabia o que ele era. Ok, né? O Marinho, por exemplo, não tava jogando nada no Flamengo. Mesmo o Santos, na etapa final, não tava jogando nada. Então, tem que tomar muito cuidado com o jogador de baixo rendimento aí, né? De qualquer maneira, gente, veja, eu não quero nem saber se é começo de temporada e o Fortaleza tá jogando estadual. Olha para o estadual da temporada passada que você vai se deparar com um time muito ruim, né? Um time extremamente engessado, um time burocrático, com uma dificuldade absurda de fazer gols. Esse time não. Esse time é o mesmo campeonato, gente. Não é um campeonato diferente. Então, naquela ocasião que o Fortaleza tava muito mal, a gente achava que tava tudo bem, era normal, era começo de temporada. Muita gente achou, né? Normal, começo de temporada, tal, aquela coisa toda. Agora que tá mandando muito bem, a gente vai ficar também falando que é porque é começo de temporada, é porque, na verdade, é campeonato socialense. Não! Tem que elogiar. Quando a coisa é bem feita, gente. Tem que elogiar. E eu elogio principalmente ele. Ele, o prof. O professor Juan Paulo. Eu tenho que elogiar, sobretudo, o professor que tá mandando muito bem, né? A gente ainda vai se deparar com o Voivoda, né? Participando de algum festival aí em Fortaleza e dançando. Ele vai ser fragado, filmado, dançando em público, né? Porque, eu vou contar pra você, esse homem tá muito leve, né? Realmente, que momento fantástico desse homem aí. Esperemos que na temporada a coisa que também continue a funcionar da melhor maneira possível para tanto. Fortaleza, de fato, tem que tomar muito cuidado com a sua visita ao mercado aí para buscar jogadores que estejam te entregando bons rendimentos. Fiz um vídeo hoje no canal e eu quero que vocês assistam. Eu tenho baixa visualização lá sobre o Filipinho, que pode se converter em reforço em Fortaleza. E esse menino aí, esse Filipinho aí, ó. Ele vai chegar com a fome também. Muito forte. E marca, hein? Maca demais. Muito bom jogador, Toro Filipinho. Quero que você veja o vídeo lá e deixe lá o like pra mim, por gentileza, né? E também tem o Bruno, né? Que pode chegar aí também e ser um jogador, esse já um pouco mais da fantasia. Um jogador que pode disputar ali com o Kaleb e tal. Um jogador realmente também é interessantíssimo, interessantíssimo. E também chega com condição de virar titular, tá? É mais um lugar do Kaleb, José? Não, o Kaleb não sai. Quem sai? Não sei. Mas o Kaleb não sai, não. O Kaleb é o Kaleb. O Kaleb vai ser o titularaço do Fortaleza na temporada. Tá jogando muita bola. Foi muito bom ele ter feito esses dois gols. E eu tô muito feliz com esse começo do Laio. Muito feliz mesmo. Tomara que continue assim, né? Quero nem saber se é campeonato estadual. O que eu tenho é felicidade e ver o Laio detonando. É isso.